Olá, tudo bem? Bom, hoje eu separei pra você uma atividade que eu uso muito aqui no consultório com as minhas crianças. Pra você fazer aí na sua casa e estimular a fala, a linguagem, a comunicação, a interação, a criatividade, tudo isso da sua criança. Como? Através de perguntas. Isso, perguntas que vão dar o que falar. Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Eu sou Larissa Lemos, fonoaudióloga e especialista em atendimento de criança. Vem comigo! Primeiro, se você tem sempre as mesmas respostas da sua criança, porque você está sempre fazendo as mesmas perguntas, que tal fazer perguntas diferentes pra criança te dar respostas diferentes? Vamos lá! Eu vou deixar aqui embaixo todas, tá bom? Pra vocês. São 62 perguntas. Mas, começando. Que tal perguntar pra criança? Qual é a profissão do papai? Qual é a profissão da mamãe? Será que ela sabe falar? Que tal perguntar pra criança? Do que você tem medo? Se você pudesse ser um super-herói, qual você gostaria de ser? Se você pudesse ficar invisível agora e ir pra outro lugar, que lugar você iria? O que te deixa feliz? O que te deixa triste? O que te deixa com raiva? O que você mais gosta de fazer comigo? O que você mais gosta de fazer com o papai? Se a gente pudesse viajar, fazer um selfie em família, onde você gostaria que fosse? Você acredita em fantasma? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Quem é o seu melhor amigo? Se pudesse escolher o seu nome, qual seria? Se pudesse escolher onde tivesse nascido, que cidade você gostaria de ter nascido? Olha só, vou deixar pra você várias sugestões de perguntas criativas pra dar o que falar Mas, mais uma vez, basta ter criatividade, tá bom? Que tal você incentivar a criança a inventar perguntas pra você? Faça isso e me conta se deu certo Se precisar de uma ajudinha, também me chame Deixe aqui nos comentários as suas sugestões, as suas ideias Vamos juntos ajudar as nossas crianças a serem tagarelas Te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau